O primeiro passo é escolher o diretor clínico e criar o conselho técnico e de ética. Uma assembleia vai acontecer ainda neste mês. Ela define a criação do corpo clínico, que será constituído por médicos que atendem no hospital. Então será eleito um diretor clínico que é o representante dos médicos perante as direções do hospital. Além disso, nessa assembleia são criados o conselho técnico, que verifica as condutas que os médicos adotaram dentro do hospital. E ainda é criado o conselho de ética, que trata das relações entre os profissionais de saúde, entre os médicos e entre os médicos e a comunidade. O hospital municipal perdeu o status de pronto-socorro há mais de um ano por problemas de estrutura. Após uma vistoria realizada pelo conselho de medicina e pela vigilância sanitária, foi verificado que ele não dispunha das condições mínimas exigidas por esses órgãos para que ele funcionasse como pronto-socorro. Até que isso seja novamente conseguido, ele não pode ser chamado de pronto-socorro. As pessoas chamam o hospital de pronto-socorro, mas no papel ele não existe. Mas por que é importante ter um pronto-socorro? Num pronto-socorro, existe a disponibilidade de profissionais especializados para o primeiro atendimento de alguém que está em situação de urgência ou emergência. Após esse primeiro atendimento, esse paciente pode ser propriamente tratado no próprio local, sendo internado, ou pode ser transferido para um outro hospital especializado, mas com todos os seus exames, com toda a sua conduta já previamente definida. Além disso, há a possibilidade de que se possa pedir mais recursos do governo federal e do governo estadual para que ajude na manutenção desse sistema de pronto-socorro. As adequações estão em andamento. Ele já está adequado, nós precisamos finalizar a criação do corpo clínico e terminar a integração de mais duas equipes de médicos, de especialistas, para que aí sim a gente possa pedir o status de pronto-socorro. Obrigado. 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 Obrigado.